e quem é isto não interessa deixe com a tua maior admiradora adeus eu sei que está sempre a ajudar crianças doentes pelo mundo inteiro só queria que soubesse que a pessoa com o maior coração que eu já conheci a sério então vamos continuar onde ficamos não obrigado tem de ir ao hospital pediátrico com a rose vamos antes que a minha assistente me encontre acho que vocês precisam de conversar eu talvez lendo a letra da canção do ivan uau é mesmo bonita é uma pena que não se perceba quando gritas quando cantas dito medo não fui e foi-te embora eu vou tentar cantar melhor diz-me lá com ou sem com tens a certeza de que não fico melhor sem ela com ela sem ela estás perfeita mamã sabes que não é todos os dias que celebramos 20 anos de casamento mas rené pode chegar aqui no instantinho se a favor então então o que o meu bigode estive a pará-lo não ficou curto achas que devia arrapá-lo deste lado não ficou mais estás lindo papá falta só uma coisinha o obrigado minha querida de nada papá e muito bom dia meus amigos bom dia que bela tarde esta a edgar que elegância bom dia